Aposentar, aposentar, eu nem acredito Aposentar, aposentar, vem pra mim, vem pra mim Infofertas Miranda Tablet TC Life Multilaser, memória de 4GB, 10GB de R$ 79,90 Som automotivo com entrada USB e SD Multilaser R$ 89,90 Caspersky Antivírus 2011, um usuário R$ 59,90 Infofertas Miranda, até 14 de agosto Infofertas Miranda, até 14 de agosto